Como foi mencionado, na sexta-feira passada, dia 6, aproximadamente às 11 horas da noite, a guarnição da décima companhia independente foi acionada para debelar um incêndio residencial. E ao chegarmos ao local, a gente viu realmente, como é dito popularmente, um alvoroço de pessoas, onde todos estavam com a utilização de água e extintores de incêndio para debelar um incêndio que estava tomando proporcionalmente 50% da residência da proprietária. E foi debelado a parte dos fogos utilizando a pressurização da nossa bomba, que nós temos de 5 HP, após solicitar a evacuação dos civis que estavam no local, devido ao risco de desmoronamento, porque as chamas abalaram estruturalmente a residência, poderia cair algo sobre a cabeça das pessoas e como forma de segurança só ficaram somente os bombeiros lá naquele local, assim que nós chegamos. Foi feita a debelação das chamas, fizemos um sistema de rescaldo também para procura de demais focos, de ignição, e constatamos aí que foram feitas a parte de dois cômodos, que são os dois quartos da residência, onde ele se propagou até a sala. Graças a Deus não foi 100% de perda, boa parte da residência da senhora lá da proprietária foi resguardada, uma boa ação entre os bombeiros. Bom, no dia seguinte, posteriormente, eu fui lá na residência acompanhado da irmã da proprietária para fazer uma vistoria prévia, uma pré-análise, porque durante o dia é mais provável a gente constatar onde foi o princípio dos focos. E uma pré-análise eu constatei que possivelmente deve ter sido um superaquecimento também de panha elétrica, que é a maior parte dos incêndios que acontecem residencialmente e industrial, é devido ao superaquecimento da rede elétrica. Porque o eletroduto que estava dentro do reboco da estrutura da residência, ele estava totalmente encarbonizado. E a parede estava, uma boa parte da parede estava intacta, né? O que dá para a gente pensar, né, que pode ter sido que a chama se propagou através do eletroduto. E não veio de dentro de um cômodo, mas somente uma análise pericial de um laudo de perícia de incêndio para poder constatar mesmo. Mas, a priori, provavelmente deve ter sido um superaquecimento da rede elétrica. Coincidentemente, após um período de estiagem, que é a parte da seca, né, que a gente vê através dos incêndios de vegetação, assim que já começam as primeiras precipitações das chuvas, a gente percebe que existe esse deterioramento da panha elétrica, né, devido àquela troca de temperatura, né, vem do calor para o frio. Isso daí resseca aquele capeamento plástico, e isso aí proporciona um superaquecimento do fio do cobre, né, da rede elétrica. O que os engenheiros, assim, por conhecimento meu próprio e particular, eles orientam que a cada cinco anos seja feita uma revisão e até mesmo uma troca da rede elétrica de todo o estabelecimento, né, tanto faz residencial, comercial e industrial. Até mesmo para evitar esse tipo de superaquecimento. A maior parte dos incêndios residenciais é devido a isso. Ou é uma pane de um eletrodoméstico, ou é através de um superaquecimento de rede elétrica. Tem até um exemplo também recente, mês passado, que teve uma loja aqui na cidade, que é uma loja de confecções, que também foi provavelmente por um mapanho no circuito elétrico, um superaquecimento, e é uma loja que tem um bastante material combustível do tipo A, né, que é o sólido. E o sólido, ele dá um trabalho para fazer a debelação, porque ele queima por superfície e profundidade. A gente tem que utilizar bastante água, ou então bastante extintor, bastante LG, que é o líquido gerador de espuma. No caso, se tiver a guarnição, a gente utiliza. E devido a isso, o material de combustível pode proporcionar um desastre maior, né. No caso desse mais recente também, que foi a residência lá da senhora, os dois cômodos tinham bastante material sólido. Tinha guarda-roupa, dentro do guarda-roupa tem os vestimentos particulares, documentos, eletrodomésticos, enfim. São materiais que, com pouco só de chama, ou somente a que a gente chama de decomposição pirofórica, né, que é antes mesmo de o material pegar fogo, ele começa a debelar os gases inflamáveis, né. E esses gases que eles que mesmo que proporcionam a queima. Então, através dessa decomposição aí, é maior a probabilidade de ter um incêndio de maior vulto, né. Então, vamos lá.